Parece que tá cagado. Parece que o personagem tá abanando a bunda, na verdade, no Fifarimax. Sabe quando o cara pega e sai abanando a bunda, assim, ó? É bem de jeito. É o tio Pato. O cara bota a catana nas costas e vai... Eu achei massa, mano, essa animação, mas nem baixei, não. A ciência é bugada, lá. Não dá pra jogar no x86, nem joga. Eita, bora. Ah, não fiz nenhuma partida com 10 kills hoje. Que ainda até vamos a compartilhar. Tá um salvo aí, mano. Tá salvado, meu cria. É o menor ou o trollzinho? É o menor. Tá salvado, meu parceiro menor. Tamo junto, meu mano. Valeu pela inscrição e pelo salvezão na live aí. É isso, meu mano. Dá aquela compartilhada, aquela fortalecida no canal aí. Pra cada vez a gente prosperar, cada vez mais. Tu não sabe qual é o nome do canal, viado? Não, como é que tu entrou na... na cal aí? Foi... Não, eu chamei o Help, só. Você já tinha jogado com o nós, homem menor? Ou não? Ou eu que te amei? Não lembro, velho. Não tinha, não. Tinha, não. É Tarumã FPS no YouTube, também live agora, pô. Eu vou lá seguir, sei lá. Vai lá, vai lá. Manda que lê sua visão já de cria pra nós. Já deixa o like e já ajuda a compartilhar. Tão indo rumo a 10 casão de inscritos no YouTube. Falta apenas 9k e 900, tá? Então, tá perto. Compartilado. É isso, meu mano. Te agradeço de coração. Acho que eu vou baixar o CG86. Bora, Joker? No mobile, é? Como assim? Não entendi. Não, não quero mais AK. Chega de AK. Já deu a clipadinha de hoje de AK. Agora já não vai mais nada. Só peita ali no cara. E dei um capinha xoxo. Clipadinha. O que importa é a nossa alegria. Já comenta GG no chat aí, família. Quem confia que agora saiu boia, mano? Nosso time tá pesado, hein, mano? Os moleques aí vão me carregar, hein? 27 caras vivos, mano. Mas tem que meter o louco, senão não faz kill nenhuma, não. Tá entrando pouca gente na sala, por causa do emulador. Tá entrando pouca gente na sala, por causa do emulador. Galera não conseguiu bagaçar com o joguinho dos emuladores, velho. De tantos mobiles chorais conseguiu. Tá puro reto. Daí, já pegaram o mestre hoje, seu mobiles cansado. Pegaram nada, né? Ó, o cara tá matando o Elpato ali, ó. Bora caçar ele. Tinha que aparecer onde o cara tá, né, viado? Eu concordo, mano. Campeonato não, porque senão os caras iam ir seco, mãe. Partida clássica tem que aparecer, mano. CR, ranqueada, igual clássica. O que que aparecer? O elevatório deve ter aí, ó. Mas já tô aqui, já. Tem mesmo a anta lá em cima, não? Não, tô. É com o quadro? Tem, 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 tem. Cara por cima de quanta canta aí, ó. Tá no morro, hein? Tem cara embaixo de mim, em cima do morro, em cima das outras torres, igual eu tô aqui, tá ligado? Vou pôr lá em cima do morro aqui. Oitado, o cara não entendeu, foi nada. Eu buguei um pixelzinho nele aqui. Boa. Mano, é dois squads que tá aqui, velho. Dois squads. Vou dar uma volta aqui, vou pegar esses caras à costa, velho. Vou flanquear, vou pegar esses caras por baixinho. Cai não, menor, cai não, que eu vou flanquear eles aqui. Tem pra mobile também, não sei. Não, acho que não. Deixa eu ver o outro lado. É que o x86 pra mobile não compensa, né, o Diogo? Não vai dar diferença, vai ficar pior do que é o outro. Porque x86 é a arquitetura do jogo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Cadê esses filhos de rapariga da peste? Tem um aqui, tem um aqui, ó. Dois. Tem o bem-hum. Matado. Tem um. Ah, eu ia tentar salvar o parceiro, o cara tá lá, 300 metros. Tá ligado? Tem um aqui embaixo. Tá onde outro? Aqui embaixo. Tá comigo aqui, ó. Colbei. Boa. Alirei. O cara deve estar salvando aqui nesse macho. Ó, chegou mais aí Chegou mais aí, ah, ele voou Ele correu, correu, eu vou atrás dele Bunda mole Eu vou atrás desse bunda mole Tem mais cara passando de carro aqui, ó Ele vai cair aqui em hangar e vai salvando a loja Esse bunda mole Cadê você, bunda mole? Filho de raparista da peste Com da orelha raspada Tá aqui, ó, tá aqui esse corno Ei, mobile Ah, CR7, né, mobile? Você é desse? Você é desse, né, mobile? CR7, safado, boteco Caralho, o cara tinha 15 milhões de gel aqui, velho Mentira, não é pra tanto Tinha um pouquinho só Tem cara aí, vou voltar a tirolesa de novo, velho Pera aí Segura um palma aí Consegue? Não é, eu voei pra cá Mas vou voltar lá de novo, tem cara lá É, o cara que passou de carro lá naquela hora Tem cara da ponte aqui, gente Eles estão na descida lá Do cemitério lá, eles Estão trocando lá Ah, então eles não estão em coisa Eu vou parar lá em coisa de novo E observa Vou destruir com a alegria deles É o seguinte Tem que ficar em cima do morro lá, mano Marcando em cima do morro lá Que os caras vão pegar a tirolesa e vão ir pra lá Vão pegar a chupetinha e vão ir pra lá Ó, já avançaram Tem aqui em bima já Pera aí que eu vou pegar ele de costa aqui Mato fácil Ó, dobrou a perna Deitou já? Dropei mira 4 aqui, ó Quem quiser Deixa esse cara e bora safe, mano Não vai girar, não Chegou de carro em cima Chegou de carro em cima? Onde? Bora voltar então Os caras que querem treta com o Noron Querem tretar com eles também Cadê a lenda? Cadê a lenda? O papo de carro aqui agora Pra começar é isso, Jocker Devagarzinho você vai fazendo upgrade, né mano? Tá de brincadeira, meu pit Eu vou ir safe, né Não gosto de ficar no gás, não Vamos voltar a ajudar vocês Dê capa Então tirei Negra 7 horrível Horrível Você gosta de CR7, né? Boteco, horrível É isso, meu mano É isso, meu mano Esse cara chega Chora Mag 7 Troca nunca Com nós, mano Tinha dado capa Nesse cara Umas três vezes já, mano Pega a kit aí, mano Pra você não morrer Bora, bora Que o gás vai começar a doer Tenho quatro kits Tá nice Sai correndo igual O louco Você viu, Jocker? O cara brotou do meu lado De Mag 7 Lagarde safado Bão, 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 bão Fiz de rapariga Da peste, moço Vai te lascar, roubar Vagabundo Mano Ô, eu tenho 13 moedas aqui Bora passar na loja Na frente aqui Vou fazer a boa Ali Eu também tenho 13 moedas Porque ele já tá batendo Vou salvar Vou lutear o loot Desse boteco aqui Tá mech, tá mech Eu posso salvar aqui Vou pegar mais um kitzinho Nossa, que susto, viado Pensei que tinha cara Em cima de mim, mano Ai, pai Ai, pai Para Tô aqui fora Que fora da onde, Jocker? Fora da sua casa, é? Ó, tem mais cara aqui, viado Ai, tomou 8 na boca Para prender Esse aqui vai Até os netos dele Vai nascer com problema No cérebro Até os netos dele Vai nascer com problema Cefálico Tomou só no queixo Filho de rapariga Da peste Tem mais cara aqui Me marcando Mas eu tô safe aqui Não tô nem ligando, hein Passa no aberto Passa no aberto Para trocar com o homem Ah, deu brecha Deixou passar Vou pegar as costas Nossa, trilhões de capim Um ali Muito peito no outro Pega o gel do marcado Mas tá fácil São três aí, velho Negara o Um to respeito noub Seja Tra Deixou passar Porra Taino Credo. Ai, calica. Deixa o like pro homem. Saideira, o homem baixou o regi. Esquece. Você tá meio bom também, meu mano. Você é louco, hein. Eu tava aqui fora e do lado da minha casa tem uma arrozeira. E matou cheio de lagartas. Ah, coisa boa. Esquece, partidinha vai virar clipada pro canal. Nunca acha ninguém pra eu matar, viado. Toda hora é 20 cara vivo no início de ser. Fim, já é. Credo, que mira horrível. Derrubei a taia do gel aí, marcado aí. Eu vou quebrar gel. Finaliza aí, help. Finaliza aí, help. Cortou o peito ainda. Valeu. Olha aí que tá o cara. Safe, viado. Safe. Não sai. Não adianta. Quero um boia. Quero um boia. Quero um boia. Esse cara da WM aí é bom, hein. Nossa, eu não vi esse cara vindo, velho. Tchau, que lá vou lá. Para aí. Para. Parado, boteco do IVSS. Parado, parado. Isso, paradinho. Ó, ó a movimentação. Lagado da porra. Olha que cara lagado, velho. Mano, que essa lenda da Bart aí, toma, na boca aí. Ah, morri nunca. Contou dois cabos pra mim, velho. Morri nunca, menino. Contou dois tiros na cara dele pra mim, família. Aí não tem como não, galera. Esquece que o pai tem a ciência da Scarzinha silenciada, mano. Red Dot é só na boca. Aí não dá não, tropa. Caralho, eu queria fazer o boia, mano. Pra tirar uma clipadinha. Fazer um videozinho já. Tchau, tchau. 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 Tchau.